Estamos a caminho do Algarve. Passar pelo Ponte Vasco da Granada. Construído em 1995. É o ponto mais comprido agora. É o ponto mais comprido. O ponto mais comprido vai ser aqui do Vasqueiro. Talvez na volta. Não sei se não dá para ver o palco ainda. Lindo daquela época. Mas aqui tem instalações perfeitas. Tem instalações cheias de parques. Tudo conectado. Aqui, olha lá. Vários parques. Tão! 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 Esse aqui na casa é muito legal Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.